Trazendo mais uma câmera bugada pra vocês! E hoje estamos aqui diminuindo o volume Por causa que eu esqueci de diminuir E agora sim Podemos começar o vídeo de boa, né? Eu tô nessa tela aqui E não, não é a tela de título do jogo, tá? Eu só peguei a imagem do jogo mesmo Galera, eu estou aqui pra dizer pra vocês, cara Uma coisa muito importante Que, né? Eu tô cansado de jogar Quiet Mario, beleza? Galera, eu vou fazer uma meta de 5 likes Se bater 5 likes Aí eu não vou gravar Quiet Mario, beleza? Eu tô olhando pra esse trem aqui Pra esse troço aqui, ó Tô olhando pra esse trem aqui, ó Aí eu não tô vendo vocês direito, mas enfim Então, galera Eu vou tentar ao máximo não ficar com raiva No vídeo de hoje Então Por favor, galera Colaborem Deixem o seu like Pra mim não ter mais que jogar esse jogo, beleza? Então, galera Vamos pra nossa programação original Pra jogar Primeiro episódio de Aias Bora! Bom, galera Bom, galera Voltando aqui Voltando A nossa Programação original, né? Bom, outra coisa que eu esqueci de falar naquela hora É que eu vou tentar não gritar, beleza? Eu vou tentar só bater na mesa mesmo Se eu ficar com raiva Na mesa não Na minha cama Fazer esse movimento aqui, ó Entendeu? Então Bora começar Tá carregando agora o jogo Eu deixei a minha webcam pequena Pra eu conseguir ler o que tá escrito Meu Deus do céu Esse jogo é muito esquisito Ah, não Ah, tá Tem uma moedinha do jogo Pra gente conseguir desbloquear as fases Não tem Vamos pesar anúncios Birthday seller Multiplayer Ok, ok Tem também as coisas aqui Tá Tem o capítulo 2 Tá Mas vamos começar pelo começo, né? Óbvio Normal Fácil Novato Fácil 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 Aliás Explora Explora Mansão Abandonada Cheio de paredes Fris Corredores Como é que eu vou ler, jogo? Ai, véi Vamos deixar no fácil Eu que eu sou novo nesse jogo Vamos começar no fácil, galera Isso Que bicho Tensela O quê? Os negócios custaram Uma vida reais Como assim, véi? Que jogo mercenário Meu Deus do céu Tá bom, né? Que isso aqui Vamos explorar cada detalhe No jogo Ok Nossa, que tradução top, hein? Crash Assombra Amension Ao invés de mansão Colocou Amension Ele assombrou Amension Nossa É muito boa Acho que tem uma cutscene, né? Antes de começar o jogo Vamos ver se tem Jogar Vamos parar de enrolar Oxi Aparentemente Aparentemente O dono do lugar Senhor Miles Era um homem rico E isso Significa Grande salário Para mim Tudo O que preciso fazer É obter riquezas O homem Desapareceu Há algum tempo Apenas este trabalho E estarei pronto Ah, então a gente É um ladrão Merece se ferrar mesmo Que isso? Tenho que encontrar Doze Entendi Tá Tá, agora a gente Está em uma casa Beleza Por enquanto Está bem normal Para mim Eu vou tirar o som Galera A sensibilidade Está muito alta Galera Não dá para jogar assim Não Deixa mais ou menos Aqui Não deu para colocar Certinho no 1, né? Nossa Ficou orrendo Certinho 2 Boa Ficou um trilhão De vezes melhor, né? Tá Vamos ver o que Vamos ver Ê Ê Ê Aê Barulho Uhul Vamos lá Pausar para ver Galera Está com um pouquinho De barulho aqui Mas isso aqui Eu não quero que você Se incomode Tá bom? Já estou com 5 minutos De ver Eu não consegui Nem respirar no jogo Ué Todo esse lugar está desativado Esse lugar parece estranho Não consigo Melhorar a sensação De que Ah, não De que tem alguém aqui Meu Deus Mas tenho certeza Que está vazio Ai, meu Deus Do céu Estou com medo agora Mano, vai dar ruim Cara Galera Quando alguma coisa Interessante acontecer Eu vou É, galera Eu acho que deu ruim Com esse livro aqui A gente descobriu Alguma coisa Muito legal, né? O homem está fazendo aqui Livro sobre Maldições E doar sacrifício Não Beleza Muito bom Lindo Vai dar super certo Confia, galera Por que essa lareira está aberta? Tá ligado, gente? Ele morreu recentemente Ou foi há um bilhão De anos atrás Estou tentando descobrir, né? Mas enfim Voltamos depois dos comerciais Bom, galera Explorei essa sala inteira Então Vamos ver se aqui Tem alguma coisa legal Encontra um monstro Usando as runas de olho Ah Claro que sim Agora que eu não ouço O pé da gente Ah Lindo Maravilhoso Tem uma panela com ovo Beleza Tem um relógio Tem uma tubulação Do Among Us Tá Dois de uma vez Double kill Muito bom O que é esse olho aqui? Eu tenho só um dele Então eu não quero usar Eu acho que eu nem estou Numa situação Tão grande de perigo, né? Não Estou numa situação Bem grande de perigo E tem outro olho aqui Que é bom Para eu saber Onde é que está esse monstro Ferrou O que eu faço, galera? O que eu faço agora? O rádio fez barulho Vamos aumentar o volume Putz, grila Ferrou Você veio Você veio Você vai ter Putz, grila Corre Tá Ele está andando Eu vou ver um anúncio, galera Espera aí Já voltamos Ah, não Ah, não Galera Estou me sentindo Muito ferrado Olha o som Que está fazendo Esse jogo Cara Estou achando Que eu vou morrer Deixa eu ver Se é seguro Isso aí Ele continuou Batendo Não é impossível É ela Eu vi Os escombros Quantos que eu tenho Eu tenho dois Beleza Depende Devagar Olha esse barulho Que está fazendo Fica bem longe Putz, grila Cara, como é que eu me escondo Nesse jogo Eu sinto Ela chegando Até mim Eu sinto Que é o Cheiro de morte Olha isso Olha esse som Eu não estou ouvindo A mesma coisa Que eu não É impossível Putz, grila Putz, grila Eu estou muito ferrado Nossa, mas como eu estou ferrado Se não Eu não estou sentindo A mesma coisa Que eu Beleza Então Eu estou muito arrepiado Putz, grila Como é que eu me escondo Nesse jogo Eu precisava de você Por que você não veio Eu não consegui Ele me trancou Eu tentei Galera Eu estou muito arrepiado É sério É sério Galera Eu não sei se eu Eu não sei se eu vou aguentar Jogar esse jogo Não Eu vou ver Descobriamos um novo local Que é a sala Eu vou descer Eu vou Marvel Entendeu? Descer Marvel Vem galera Rir para não chorar Segura na mão de Deus E vai Meu Deus Meu Senhor Me ajuda Galera Na moral Vocês não estão Eu não estou crendo Eu estou muito assustada Na moral Eu estou com muito medo Eu estou muito arrepiado Eu não sei como vai ser o próximo movimento desse monstro O fogo queima Ainda dói Peraí Então quer dizer que ela morreu de fogo? Nossa Ela morreu de fogo Parabéns Luke Seu português está incrível Não Ele merece um Oscar Melhor português do mundo Putz grilo Ela está descendo as escadas Ou ela está descendo Ou ela está subindo Corre daí Luke Corre daí Seu retardado Corre daí Seu retardado Sem salvação Eu não consigo correr Idiota Pega mais propaganda Pega mais propaganda Pelo amor de Deus Galera Voltando Galera Galera Mas na moral Olha essa musiquinha aqui Calma Calma galera Um jogo de terror Super Super assustador E aí uma propaganda Uma musiquinha calma Calma Eu preciso de uma chave Beleza Ótimo Eu preciso de uma chave Que eu vou ter morrido Como é que será que ela me vê Eu preciso que ela está atrás de mim Literalmente está atrás de mim Ai meu Deus do céu Corre Ah estou ferrado Olha onde eu vou parar No corredor tem saída Olha Não sou eu Acho que ela vai chegar Com a minha Com a minha Corredor Ela está por aqui Está por aqui Está por aqui Eu estou correndo Eu estou fazendo o que você manda Eu faço o que você manda Jogo Jogo Hoje Ai meu Deus do céu Ah quanto mais Ah Forte o barulho Mais Que é que ela está Minha Eu estou ferrada Mereci Eu te amei Você me matou Por que você Você me matou Por que eu te mataria Galera Voltamos 15 minutos de vídeo Só para me perceber Agora Eu fiquei uns 3 minutos Que sua porcaria Aqui E agora Eu estou achando Que eu estou muito ferrado Por que? Por causa que eu estou achando Que vocês não ouviram Nada O vídeo inteiro Oxi Fardo Fardo Ele quis dizer Que o monstro Eu acho Que eu estou muito ferrado Porque eu estou achando Que o monstro Vai vir aqui Daqui a pouco Cara Eu estou merecendo Na moral Eu nunca pensei Que eu ia falar isso Mas o protagonista Desse jogo Merece Merece morrer Porque Primeiro Você está na casa De terror Barulho Está por perto Está vendo? Escutou o sonzinho Do vento Do vento Norte, oeste Leste E Sei lá Água, fogo, terra, ar Vocês ouviram? Vocês viram? Vocês viram? Beleza Entendi Tá Eu preciso de doze Para completar no objetivo Só falta um Cara Só foge daí Pelo amor de Deus E um desses deve ter Ai, achei Encontra saída Escape Como que eu vou Encontrar saída Jú Tá Não sei o que Palavra Fardo Tem a ver Mas tudo bem Tá Eu tenho que achar Saída Não esqueça Saída Jú E aqui tem um quarto De criança Ou seja Eu estou muito ferrado Deixa eu ver o som Peraí Ela está no andar de baixo Putsgrila Estou ferrado Porque aqui é um caminho Sem saída Caraca Aqui é um caminho Sem saída Como é que eu vou fazer? Qual dádiva Que eu vou ter que usar? Putsgrila Que susto, cara Não faz isso Com meu coração Me coração Eu vou morrer Eu estou lascado Tenho monstra É Eu acho que alguém Cometeu algo Que eu não dever Que eu não devo Falar no YouTube Senão Eu vou ser desmonetizado Brincadeira Eu nem preciso De monetização Nem tenho mesmo Que que é isso Por que eu fui até aqui Véi Aqui não é a saída Eu acho Cadê a saída Véi Foi aqui que eu entrei Como é que você sai Cara Você entrou aqui Como é que você não sabe sair Seu idiota Que susto Que susto Caraca Véi Que susto Tá Ah Se está chegando Até aqui Hum Se esse bicho Está chegando Até aqui Se ele não está chegando Eu não sei o que ele está fazendo Na vida dele Nossa Gente do céu Estou achando Que esse bicho Está na minha casa Porque eu sei que é barulho de porta Atrás de barulho de porta É lógico que não é É só uma galera Aqui fazendo barulho Enquanto eu estou me assustando Com o jogo Está fazendo barulho Não é possível Esses caras estão brincando De barulho de porta Peraí galera Já volto Bom galera Problema resolvido Já estava achando Que o monstro estava na vida real Indo atrás de mim Mas enfim Temos que respirar Foco, força e fé Segura na mão de Deus E vai E se ferra também O que aconteceu Oh não Era ela Até parecia semelhante Este lugar Até parecia semelhante Este lugar Deveria estar abandonado E agora Estou saindo com ela Porque Eu não consigo Consigo afastar a sensação Que ela continua me ligando Que ainda está nas sombras O que devo fazer Eita Meu Deus do céu Mas que jogo lixo Cara Que jogo lixo De novo Outra propaganda De novo Se divertindo Nunca Tá Mais tarde É É isso Eu não sei que final É esse que a gente conseguiu Se foi um final bom ou ruim Seu melhor tempo 15 minutos Localização Mansão Modo Por Padrão Dificuldade Fácil Mano Ô louco Aí tem essa cabeça Dessa mulher Que é a cabeça Do monstro Do jogo Galera Esse foi o capítulo 1 A gente É um ladrão Safado E agora A gente É um retardado Otário Que vai ter que ir Pra um hospital Olha que incrível E aí Eu não consegui A qualidade máxima não Acho que foi o melhor Dos finais Aí tem o modo multiplayer Galera Se o guichou Conseguir A gente pode até jogar Um mapa E aí Isso aqui Ah Isso aqui É uma mansão É o quarto episódio Tem o terceiro episódio Que é na escola Aí tem o quarto Que é na mansão De novo Isso aqui É um evento De doze ou travessuras Nossa Double trouble Aí só falta Ter o triple trouble Grito do pesado Nossa Caraca Modo interminável Ah tá Modo eterno A maioria dos jogos Tem isso Modo especialista Configure os inimigos Oxi Bichinho Caraca Que doido Vé Tem como a gente Escolher né Os mapas Aí tem o modo Pesadelo Difícil O que é isso ali Alguma coisa mod Corra Caraca velho Que loucura Ele tem como escolher Mansão Escola E hospital Ele tem como escolher Os monstros Caraca 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 velho Esse jogo é muito É muito da hora É muito louco Galera Na moral Merece o seu like Esse jogo Galera Merece o seu dedo No like Galera Tem esse aqui Que é um sindbox Ah tá É sem nada É Esse modo deve ser horrível Seu próprio Ô louco Ô louco Que louco Cara Na moral Eu gostei demais Esse jogo Só deixa eu dar Eu só vou dar uma 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 Peraí galera Eu só vou fazer um teste aqui Galera Isso é real isso Peraí Galera Deu certo O guito é um monstro aqui Galera É um monstro do jogo Galera Muito bom Muito bom Peraí Isso aqui é o som Do monstro Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então É Eu não consegui Não ver aqui Se o guito É Se tem uma voz Aqui é legal Pro guito Mas no próximo vídeo A gente vai ver Isso no jogo Por causa que Eu acho que ainda vai demorar Pra mim Conseguir Aprender Direito Como é que mexe Nesse jogo Bonitinho Mas é isso galera Falou Fui Tchau